E aí pessoal, mais um vídeo essa semana e essa semana nós vamos continuar o assunto sobre formação de acordes. Então a primeira coisa que nós vamos pegar agora são as tríades. E nós vamos pegar essas tríades nos cinco modelos de acordes que a gente aprendeu. Então a gente tem quatro modelos de tríades, que é a maior, menor, aumentada e diminuta. A maior, ela é formada por fundamental, terça maior, quinta justa. A menor é formada por fundamental, terça menor e quinta justa. A aumentada, fundamental, terça maior e quinta aumentada. E a diminuta, fundamental, terça menor e quinta diminuta. Você saber isso na teoria é imprescindível. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver aí é que o acorde maior que a gente vai pegar agora, ele vai aparecer sempre sozinho, sempre a letra sozinho. Tem o lance da cifragem, que, por exemplo, aparece o A sozinho, ele é um Lá maior. Aparece um C sozinho, ele é um Dó maior. Então a nota apareceu sozinha, ela é um acorde maior. Outra coisa que você precisa aprender sobre cifragem é que não existe uma convenção universal para cifragem. Igual a partitura, por exemplo, você vai tocar uma partitura aqui no Brasil ou no Japão, é a mesma coisa. Cifragem não. Cifragem, eu cifro de um jeito, o cara aqui do meu lado cifra de outro jeito. Então a gente tem que aprender o conceito da mandioca, macaxeira e aipim. São nomes diferentes para a mesma coisa. Então você vai ver muitas vezes o mesmo acorde sendo escrito de maneiras diferentes. Então toma cuidado com isso e não tenha aquela coisa, ah, isso é certo ou isso é errado. A gente pode dizer que um é mais convencional do que o outro, é mais usado do que o outro, mas não existe certo e errado em cifragem. Então vamos começar com os acordes maiores. Os acordes maiores você vai ter que decorar os modelos no cajete, que vai ser aqui o Dó no modelo de Dó, tá vendo? Aqui o Dó no modelo de Lá. Ah, mas por que isso é um Dó no modelo de Lá? Vamos lá, eu tenho um Lá, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, tá vendo? Temos aqui também o Dó no modelo de Sol, que vai ser aqui. Curiosidade sobre esse acorde, vai ter pelo menos dois, três jeitos da gente fazer ele. A gente pode fazer ele aqui do jeito que eu estou fazendo, tá vendo? Com a pestana aqui e com o dedo 4 aqui embaixo. Eu posso facilitar ele e começar pelo dedo 4 aqui, ó. E não tocar a última corda, o Mizinho, tá vendo? E posso tocar ele também só daqui pra baixo, ó. Pegando o Sol aqui pra baixo, porque eu tenho aqui o Dó, ó. Eu posso tirar esses dois dedos. E aqui esse C Sol também. Sol não, modelo de Sol, mas aqui é um Dó maior. Tá vendo? E também tem o modelo de Mi, que tá aqui, ó. Dó no modelo de Mi. Um detalhe aqui também que eu posso fazer ele dessa forma, ou simplesmente começando da corda Ré. Tá vendo? Assim ou assim. Decora esses dois e a gente fazia também. E o Dó no modelo de Ré vai ser aqui, ó. Tá vendo? Agora você vai ter que decorar os intervalos desses acordes. Eu vou deixar também pra você ir no grupo essa parte com os intervalos, pra você ver intervalo por intervalo. Tá aí na descrição, acesse lá meu grupo no Facebook e entre. O que vai acontecer? Então, ó, eu tenho aqui o Dó. Esse modelo de Dó aqui, todo modelo de Dó, ele vai ser igual. Vai ser fundamental, terça maior, quinta justa, fundamental e terça maior. Se eu fazer o Ré no modelo de Dó, ou seja, eu pegar o Dó aqui, Dó, Dó extremido Ré, os intervalos são os mesmos. Fundamental, terça maior, quinta justa, fundamental e terça maior novamente. Tá vendo? Então você vai ter que aprender cinco modelos maiores e decorar os intervalos dele. Agora vamos ao modelo de Lá. O modelo de Lá, ó, fundamental, quinta justa, fundamental, terça maior e quinta justa. Aí você vai me perguntar, mas não tem uma regra que fala que tem que ser fundamental, terça e quinta nessa ordem? Não, não tem, tá? Então aqui, por exemplo, ó, tá fundamental, depois vem a quinta. Não tem essa ordem, embora aqui no modelo de Dó foi na ordem correta, não correta, né? Mas na ordem, que é fundamental, terça, quinta, fundamental e terça, aqui já mudou a ordem. Fundamental, quinta, fundamental, terça, quinta. Já o modelo de Sol, pegando ele todo, ó, o que a gente vai pegar aqui? Fundamental, terça maior, quinta justa, fundamental de novo, terça maior e fundamental. Fundamental, ó, tá vendo? Naturalmente, se eu começar aqui, ó, fizer esse modelo e não fizer a última aqui, ó, a última corda, que é o Mzinho, eu vou estar omitindo uma fundamental, tá? Quando eu pego daqui pra baixo, ó, eu vou estar começando do Sol, que depois, lá na frente, a gente vai ver isso em inversão, mas por enquanto tu se liga nisso não. Então, preocupa aqui, ó, que isso aqui é um Dó maior e pronto, tá? No modelo de Mi, eu tenho aqui, ó, fundamental, quinta justa, fundamental, terça maior, quinta justa e fundamental novamente. E no modelo de Ré, fundamental, quinta justa, fundamental e terça maior. Então, o que que vai acontecer com esses acordes? Se eu já decorei isso daqui, o Caged, no modelo maior, nós vamos fazer o modelo menor agora, como? Primeira coisa que a gente viu que a diferença do maior pro menor é uma terça menor. Então, se eu tenho aqui no modelo fundamental, o modelo de Dó, né, fundamental, terça maior, quinta justa, fundamental e terça maior, eu tenho duas terças maiores pra mexer aqui no modelo de Dó. O que que acontece? No modelo de Dó aqui, fica difícil mexer na terça que tá no Mzinho aqui. Porque se eu arredar ela pra trás aqui, eu teria que desafinar a guitarra, não tem jeito, né? Se eu fosse mexer aqui nesse modelo de Dó, mas pra frente aqui com a pestana, seria muito complicado aqui, ó. Tá vendo? Teria que fazer aqui, então ficaria inviável. O que que a gente faz? A gente anula a terça maior aqui do Mzinho. Então, fica aqui, ó, fundamental, terça maior, quinta justa e fundamental. Agora, nós vamos mexer na terça maior da corda Ré. Terça maior vem pra trás, ó. Aí, o que que vai acontecer? Nós vamos mexer aqui, então, na terça maior da corda Ré. Nessa daqui. Terça maior indo pra menor, então o menor volta, ó. Ó. Tá vendo? Maior. Menor. Tocando só essas quatro cordas aqui do meio, tá? Sem tocar o Misão nem o Misinho. Se eu fosse arredar esse acorde pra frente aqui, ó. Um Ré, por exemplo. O que que acontece? Eu teria que compensar a corda Sol. Então, ele seria esse modelo aqui, ó. E arredando pra frente, vai dando outros acordes, né? Que, por exemplo, um Fá menor, Bá Sistêmico menor, Sol menor, Sol Sistêmico menor, Lá menor. Já no modelo de Lá, eu tenho aqui a fundamental, a quinta justa, fundamental, terça maior e quinta justa. Eu só tenho uma terça pra mexer. Eu só tenho uma terça pra mexer, que é essa daqui. Tá na corda Si. Então, voltei ela. Ficou menor, tá vendo? Agora, vamos no modelo de Sol. O modelo de Sol, ele tá aqui, ó. Ele é complicado porque eu tenho aqui fundamental, terça maior, a terça maior aqui, ó. Quinta justa, fundamental, terça maior e tenho aqui a fundamental de novo, ó. Tá vendo, ó. O que que acontece? Eu posso mexer nessas duas terças aqui. Da corda Lá e da corda Si. A da corda Si fica inviável pra gente mexer nela. Por quê? Teria que vir pra cá, ó. A confusão que eu arrumaria pra fazer esse acorde seria mais complicado. Tá vendo? A não ser que eu fizesse ele aqui. Mas aí seria inversão, aí seria pra frente também. Outra coisa que a gente vai mexer pra frente, é inversão. Então, nós vamos mexer aqui na corda Lá, ó. Tá vendo, ó. A terça maior voltou pra terça menor. Então, fica fundamental, terça maior, quinta justa, fundamental. Nós não vamos tocar nem a corda Si, porque aqui teria uma terça maior. Ia dar um conflito danado, olha pra você ver, ó. Tá vendo? Não fica legal. Então, toca só até a corda Sol. Então, esse daqui, ó, acorde menor no modelo de Sol. Então, aqui seria um Dó. Se eu fosse pra trás, Si menor. Si bemol menor, o Lá menor estaria aqui, ó. Você vai falar, mas esse acorde tá muito grave e tal. Mas lógico que depois a gente vai ver outros modos de fazer ele, tá? No modelo de Mi também é bem simples. Olha pra você ver. Eu tenho aqui no modelo de Mi fundamental, quinta justa, fundamental, terça maior, quinta justa e fundamental. Só tem uma terça pra mexer, que é essa daqui. Ela volta, ó. Pode ser esse modelo, ou nesse modelo aqui, ó, começando da corda Ré, vindo pra trás, ó. Tá vendo, ó? Já no modelo de Ré, bem fácil também. Eu tenho aqui a fundamental, quinta justa, a fundamental de novo e a terça maior. Pego a terça maior e volto, ó. Só isso. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa série de vídeos, inscreva-se no meu canal no YouTube, curta a minha página no Facebook, não se esqueça também de ativar esse sininho aí, tá bom? Abraços! Tchau, 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 tchau.